E aí rapaziada, a ETSADA, os extraterrestres vão dominar o mundo e são tudo vascaíno Dá uma olhada aí na chamada dessa matéria aí, que depois a gente começa o nosso giro de notícias Mas eu já sabia meu filho, o mundo é Vasco, até os ET são Vasco, tamo junto e rana essa vieta linda aí Que depois a gente senta a mamona Falando porra, acredita aí ó, tá todo mundo invadindo a terra aí ó A Globo tá ligada na porra, olha lá De madrugada, olha lá, cheio de alienígena porra É o Vasco, caralho Sejam bem-vindos ao canal do Tibolaço, eu sou o Dieguinho Então rapaziada, tá entrando no loar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e ativa o sininho Pra quê? Para não estar perdendo os próximos vídeos E você aí, você, meu amigo, minha amiga que me assiste todo santo dia Fica aqui o meu, muito obrigado Já chega deixando aquele likeão pra ajudar na divulgação do vídeo E segue a gente lá no Instagram Bom galera, vamos começar aí comentando essa rolê aleatória Essa notícia muito louca aí, Good Crazy Que rolou aí, a parada é a seguinte Como vocês viram aí, isso que tá rodando o mundo inteiro A Globo News e outros sites importantes aí noticiaram Uma plantação de trigo no sul da França, né? Uma fazenda, apareceu com esse símbolo gigantesco aí E surgiram várias teorias da conspiração Seria a volta dos cavalheiros templários Seria a invasão alienígena Será um local marcado para acontecer um grande feito Ninguém sabe E aí a torcida do Vasco como engaja sempre, né? E o Zé Comé, sempre com aqueles papos de maluco dele no ZT lá A galera vascaíra já se abraçou e falou Porra, mano, é o ZT vascaíno E porra, os caras tão vindo lá Porra, das outras galáxias lá Que não aguenta mais meu Vasco sofrer E eles vieram nos dar um reforço Ou vai aqui uma ideia minha Quem sabe, já que foi na França Isso não foi papo do Juninho Pernambucano O Juninho tá por ali, tá no Lyon Lá na França De repente ele mandou a turma dele lá dar uma invadida ali De meter aquele símbolozão lá Mas é importante que o Vasco tá sendo falado no mundo todo aí Tá todo mundo comentando essa parada E a parada é a seguinte, galera Vamos subir a hashtag aí, ó O Mundo é Vasco Tá ligado? Isso é só mais um prenúncio De que não adianta Não tem pra onde correr Esse mundão Ele pira no Vasco E vamos seguir para a nossa próxima notícia E eu mais do vídeo Mais cedo falei do possível Torneio amistoso aí no Maracanã Que pode ter aí um Vasco e Flamengo Tem confirmado quarta-feira Ou mais conhecida como depois de amanhã Três e meia da tarde Um jogo treino em São Januário Vasco vai enfrentar o Porto Velho De Rondônia Às três e meia da tarde Eu, inclusive, dou uma sugestão aqui Tinha até comentado semana passada Com a ideia que a galera do marketing do clube Aproveita esse período agora Tenta montar uns amistosos E transmite os Jogos na Vasco TV Porque se você passar os Jogos na Vasco TV Divulgar com antecedência Pô, o torcedor vai ver A galera vai se inscrever Vão vir mais e mais pessoas Pra poder fortalecer a TV oficial do nosso clube E você aí que ainda não é inscrito na Vasco TV Pô, não fique de fora dessa Se inscreve lá na TV oficial do Vascão Porque o Vasco é Vasco O resto é fiasco E temos que ajudar o nosso clube Em todas as suas plataformas Seja no YouTube, Instagram, Facebook Twitter, TikTok O Vascão é tiktokero Então você também dá essa moral lá Segue o TikTok do Vascão Então é isso De certo mesmo Quarta-feira agora Teremos esse jogo treino Entre o Vasco e o Porto Velho Já deixa aqui embaixo já Nos comentários A sua opinião de palpites Vai começar o palpitamento do Dieguinho E bom Outra notícia importante também Ou não menos importante Os dois reforços que o Vasco fechou Vindos de uma adoreira Iriam se apresentar hoje O Marcelo Alves Zagueiro de 22 anos E o Igor Catatau Que vai fazer dupla de ataque Com o Zé Comé Seriam apresentados hoje Mas o vice-presidente de futebol do clube O José Luiz Moreira Não está junto com a delegação E estão aguardando o retorno do José Luiz Moreira Onde ele está Eu não sei Eu só sei que ele não está presente Estão aguardando o retorno dele Para que esses dois jogadores Sejam integrados ao elenco Lembrando e recapitulando Esses dois jogadores Vão treinar com o elenco E vão ter o Campeonato Brasileiro Como avaliação Se forem bem O Vasco vai fazer um contrato em definitivo A princípio Os dois jogadores chegam sem custo Com o Vasco tendo que apenas Arcar com os seus salários Lembrando que os dois jogadores Pertencem ao Madureira Estão chegando por empréstimo Sem custo Então é isso rapaziada Eu te despeço por aqui Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe o seu like também Para poder fortalecer o nosso canal aqui E o mundo é Vasco Essa é a lição Que eu trago para cada um de vocês No final aqui desse vídeo E mais uma vez Fica o pedido Aqui na descrição do vídeo Tem todas as redes sociais Do Vasco Tem o aparato do Quiser a do Apoio do Vasco BMG Tem aqui Quer a do Apoio CT Tem aqui As redes sociais do clube Inclusive o site oficial Está tudo aqui na descrição De todos os vídeos É só você vir aqui e seguir E você aí Serromaninho vascaíno Que ainda não se inscreveu Na Vasco TV Se inscreva E vamos ajudar o nosso clube 1, 2, 3 O time do Alasso Tamo junto com a Mirna E a qualquer momento Aqui em volta Vasco Tamo junto Fui Mais tarde Eu volto aí Com o Madrigerão De notícias do Vasco Alá